Põe assim, depoimentos de mamãe. Abraão, sabe, eu queria falar pra você, que a Sandy... Ai, 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 tô gravando ainda? Ai, desculpa. Ai, gente. Vou levar ela pra com a minha casa. Que cheirinho de café. Ai, gente. Hum, gostou? Hum, bom. Hum, gostoso. Muito bom. Ela tá dó. Ai, gente. Gente. Eu queria falar que eu tô muito feliz. Tá, gente? Eu tô muito feliz porque meu filho tá morando sozinho aqui com a Sandy. Tá criando juízo, né? Tá criando... Tá criando juízo. Gente, meu filho tá criando juízo. Viu? Eu já falei isso, corta essa parte. Editor... Você não paga um editor, né, Bruno? Você não paga. Ah, tá. Você não paga um editor. Tá bom. Então... Chegou uma gente que ainda assistindo. Ai, não é pra mim já olhar nessa câmera. A minha câmera... A minha câmera não. A câmera do Bruno, né? Peraí, deixa eu... Ah, o Bruno, peraí. Não, não acabou. Ainda eu vou falar meu filho tá criando juízo depois eu... Peraí. Tá. Viu? Deixa eu pôr você no chão porque acabou a cena, certo?